Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Quer que seu filho morra? Na hora de fazer, não gritou. No ano que vem você estará aqui de novo. Ouvir frases desse tipo de um profissional de saúde durante o parto, pré-natal ou puerpério é total violência obstétrica. É desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos seus processos reprodutivos. Violência obstétrica ocasiona abalos emocionais, traumas, depressão e dificuldades na vida sexual. O momento de dar à luz a um bebê é um dos mais importantes da vida de uma mulher. Ela tem que se sentir confortável, acolhida e confiante. Mas a realidade é que esse momento mágico pode se transformar em pesadelo. Eu converso com a deputada estadual Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Alerje. Ana Paula de Souza Vieira, vítima de violência obstétrica e negligência médica. E a professora doutora Marcele Sveiter, presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Rio de Janeiro. Violência obstétrica é o tema do Toda Mulher, que começa agora. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de todas vocês no programa Toda Mulher para falarmos de um assunto tão delicado e infelizmente pouco conhecido, mas que está ganhando uma proporção que precisamos debater. Eu gostaria primeiramente de começar com a senhora, deputada estadual Renata Souza, que recentemente aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a senhora, enquanto presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dia 17, realizou uma audiência pública que tratava justamente desse tema, violência obstétrica. Podemos dizer que ainda é pouco conhecido esse tipo de violência, se a gente for colocar os números de casos que acontecem, deputada? Seja muito bem-vinda. Olá, bom, ótimo a gente estar fazendo esse debate, né, entender que a saúde reprodutiva das mulheres deve ser uma expressão importante daquilo que a gente entende como saúde e direito das mulheres. Então, eu saúdo esse espaço de debate e falar de um tema que é tão fundamental, que é com relação à violência obstétrica, né. É claro que o próprio conceito de violência obstétrica nos últimos anos tem sido, foi hostilizado, inclusive, queriam tirar, né, o último governo federal, queria retirar o conceito de violência obstétrica do âmbito do Ministério da Saúde e vimos com muita preocupação isso, porque no âmbito do direito, né, de todos os direitos, aquilo que não se nomeia não existe. E violência obstétrica existe e as nossas mulheres estão numa situação de extrema vulnerabilidade num momento tão importante da sua vida e da vida desse futuro bebê, né. Então, é fundamental dizer que a violência obstétrica, ela pode ocorrer antes, durante e depois do parto, né, no puerpério. E que essa mulher se encontra aí em diferentes momentos, em diferentes lugares, com a possibilidade de ser vítima de violência obstétrica. Então, é importante que a gente possa olhar o sistema público de saúde e também o privado como fundamentais num processo de reconhecimento da autonomia dessa mulher, de reconhecimento dos seus direitos, mas não só isso. Entender também que a violência obstétrica, ela precisa ser superada. E para isso, precisamos ter cada vez mais as unidades de saúde com formações constantes dos seus profissionais, com a compreensão também dessa mulher na sua autonomia. Então, por exemplo, o plano de parto é fundamental para que a gente possa compreender os desejos dessa mulher na hora do parto. Na hora do parto, enfim, ela vai estar sentindo dor. Então, ela não tem condições físicas e emocionais naquele momento de dizer o que pode e o que não pode acontecer, ainda mais diante de muitas das situações onde as mulheres desconhecem o fazer médico no momento do parto. Então, o que a gente está trazendo também é a possibilidade de um debate pedagógico e didático para que essas violências não sejam cometidas. violências mais frequentes do que a gente tem ouvido muito é com relação a não entrega de informações concretas sobre aquela situação tão especial que essa mulher está vivendo. Então, vimos aqui que na sua introdução você trouxe relatos com relação a frases ditas a essas mulheres no momento do parto. Ah, na hora de fazer você não gritou ou coisas que vão tentar colocar essa mulher numa situação ali de vulnerabilidade, não reconhecendo ela na sua capacidade mais fundamental e inerente de que é a possibilidade de dar à luz. Então, dentre as violências que podem ser essas verbais, tem as violências também que são físicas. Então, por exemplo, um método que já está superado, métodos superados já na obstetrícia que são utilizados nessas mulheres. É importante que não sejam realizados. Então, por exemplo, quando essa mulher está sentindo dor e que ela pode estar ali esperando o momento do parto, ela ser atendida e informada com relação ao que pode acontecer. E também, para além da informação, uma coisa que é fundamental é que essa mulher seja acompanhada por um companheiro, pela sua mãe, enfim, que o parto também seja um momento de ela ter o direito dela já previsto em lei de ser o acompanhante. Então, são várias situações em que essa mulher, às vezes, é submetida e que elas não conseguem sequer compreender que manobras estão sendo feitas no corpo dela e que poderia ser evitada, que não precisaria. Então, a gente tem, por exemplo, também ouvido com muita preocupação com relação à anestesia. Muitas mulheres negras, inclusive, dizem que não foi aplicada a anestesia de maneira concreta. E eu já ouvi também, nesses debates, em que, há pouquíssimo tempo, a anestesia dada em mulher preta era diferente da dada em mulher branca, justamente porque consideravam as mulheres pretas mais fortes. Uma coisa que é absurda, né? Você está sentindo dor. Se você precisa de uma anestesia, ela precisa ser dada independente da sua cor. Deputada, desculpa interromper a senhora, mas a senhora colocou três pontos muito importantes. Primeiro, a senhora falou de, muitas vezes, a falta do conhecimento, né? Acerca do que está acontecendo ao redor daquela mulher, né? Que está vulnerável, esperando para dar à luz e falta conhecimento. Muitas vezes, não é apenas a violência psicológica, frases, mas, às vezes, a física. Aí, eu queria pegar esse gancho da senhora e perguntar para a doutora Marcele, será que a violência obstétrica, ela é mais comum do que a gente imagina e menos conhecida? Porque, na verdade, o que é, de fato, para quem está nos assistindo, eu, aqui no Toda Mulher, Marieta, costumo dizer que informação nunca é demais. Então, o que seria, de fato, para quem está nos assistindo, que, muitas vezes, até já ouviu falar, mas não sabe de fato, o que se caracteriza a violência obstétrica, doutora Marcele? A violência obstétrica é quando se vai contra uma necessidade da mulher. Posso falar isso, assim, de maneira bem resumida. Então, o que ela precisa naquele momento? Você está dando a ela o que ela precisa? Você está fazendo com ela algo que não é necessário naquele momento? Pronto. E tal? Ficou resumido? Ficou bastante resumido. E aí, complementando ainda, voltando às palavras da deputada estadual Renata Souza, Falta conhecimento? Falta respaldo? Falta conhecimento de ambas as partes. Não apenas da mulher que está sendo cuidada, eu prefiro usar esse termo, como também da equipe multiprofissional. Penso que as mulheres precisam, desde o pré-natal, de informações de qualidade fornecida por profissionais atualizados. Então, veja que a questão é complexa. Não se trata de transferência de conteúdo. Tem que ser um conteúdo que faça sentido para aquela mulher. Portanto, quem faz isso deve estar habilitado a fazê-lo. Deve ser um profissional que tenha formação em educação para a saúde e que tenha sido afetado pela questão. Porque nós, profissionais, também somos pessoas, estamos imersos no mesmo caldo cultural violento. Então, é preciso que os profissionais participem de formação, de educação permanente, mas não apenas conteudista, como a gente viu na pedagogia, que hoje a gente já considera ultrapassada. Os profissionais têm que estar afetados emocionalmente. Inclusive, porque você pode ter uma mulher que, quando está no lugar de profissional, desconsidera que a pessoa que ela cuida é uma mulher que tem as mesmas situações de gênero, necessidades, inclusive, para a sua vida sexual, porque o parto vai passar. Então, abrir uma episiotomia, que é um corte na vagina ou no períneo, isso tem consequências para o resto da vida de uma mulher. Isso deixa uma cicatriz, isso altera a autoestima, isso altera a sensação na região, altera o seu prazer, né? Enfim. Doutora Marcela, então a gente vê que são várias questões que devem ser avaliadas, informadas, mas principalmente tem o pós, né? Como eu falei logo no começo do programa, pode gerar depressão, abalo na atividade sexual. E pegando todas essas informações, tanto da deputada estadual Renata Souza, como da senhora, doutora Marcele, eu queria falar com você, Ana Paula. Como foi essa triste experiência, né? Você foi vítima de violência obstétrica e negligência médica. Compartilha um pouco com a gente sobre essa péssima experiência. Sim, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque foi muitas coisas, uma sequência de erros. Erros, eu dei entrada no hospital de 11 de fevereiro, com 31 semanas de gestação, com sangramento e trabalho de parto, né? Chegando lá, o médico identificou que eu estava com 7 centímetros de dilatação. E aí, assim, até demorou, porque eu cheguei lá de manhã e fui internada atividade tarde, né? Porque no hospital do qual eu direcionei, que era o Hospital Aceria do Minas Geróis, eles têm uma certa discriminação do fato das pessoas morarem em São Gonçalo. Ainda tem esse detalhe, né? Então, assim, eu sendo uma grávida aos 29 anos, com mioma, com pressão alta e diabetes gestacional, que como eu também ficar com esses problemas, já ali, quase próximos 7 meses, o médico internou, sinalizou que eu precisava de uma ultrapundência, o que, assim, eu achei estranho o hospital de referência às duas horas da tarde e não tinha mais uma ultraprodução. E eu fiquei internada, né, brigando para que essa ultraprodução fosse feita, com medo, né, da minha filha falecer na barriga, vendo o meu quadro. E no sábado de tarde, depois das horas da tarde, foi feita essa ultraprodução. A médica finalizou, minha filha estava transversa, né, com a cabecinha para uma direção, o bumbum para o outro. E, atenção, ali, eu internada, tomando uma medicação, que eles falaram que era para segurar o bebê, mas com 7 centímetros, não tem mais o que segurar, né? Tomei as injeções que eu precisava, minha bolsa terminou de estourar, e ali eu comecei, né, pedir, né, atenção ali dos médicos para me falar a minha situação, se ia fazer o parto, se ia tentar, né, fazer, tentar virar ela, o que eles iam fazer? E, assim, fui ignorada, né, só um médico que chegou até a mim e viu toda a minha situação e pediu para poder fazer meu parto pela madrugada, que seria uma cesariana, o que não foi feito. Ana Paula, Ana Paula, você estava sozinha nesse momento? Você falou que foi ignorada, você estava sozinha, ou estava com algum amparo familiar? Eu estava sozinha. Quando eu fui internada, uma coisa que muito me chamou a atenção, porque a pessoa que estava me direcionando para a partir da internação, ela falou que eu tinha que desligar o celular e entregar, que o meu celular não poderia ficar comigo, e que entraria em contato com a minha família para avisar se eu estava internada, toda a minha situação, o que não aconteceu. Depois sabiam que eu estava no hospital, foram lá, inclusive a minha filha, procurando, chegaram até a falar para ela que eu tinha falecido, não sei qual foi o erro lá na recepção, mas falaram para ela que eu estava morta, que não tinha acontecido. E eu fiquei lá dentro, sozinha, passando toda essa situação, porque eram vários médicos, entravam na sala, oito horas da manhã, passaram revisão, dentro do pré-parto, na parte que eu estava internada. Foram feitos em duas meninas que estavam antes de mim, e eu e mais outra moça, não foi feita, e só foram me dar atenção quando eu falei que queria toda a minha documentação, porque eu ia sair do hospital, eu ia procurar outro local. Aí, um médico olhou para mim e falou, repete tudo o que você está falando, eu repeti meu quadro para ele, desde o dia da internação, tudo o que tinha acontecido, e aí ele pegou meu boletim, médico lá e viu a situação, quando ele deu o toque, o pé da minha filha já estava saindo. Ana Paula, você já tinha ouvido falar sobre esse termo, violência obstétrica, antes dele? Eu faço parte de uma roda de gestantes, roda de conversas gestantes, coestras e familiares, que é um núcleo dentro do movimento de mulheres de São Gonçalo. Então, eu conhecia bem, então, não imaginei que eu passaria por isso. Deputada Renata Souza, vendo esse triste relato, essa negligência médica da Ana Paula, que tanto toca, sensibiliza, mas, ao mesmo tempo, impulsiona esse debate, essa discussão, essa fomentação de debates e políticas públicas. Quando isso acontece, como denunciar? A quem recorrer? Existe um canal, a senhora, enquanto presidente, teve essa audiência pública, como que as pessoas devem, as mulheres devem proceder? Ou, talvez, se não, as mães que estão tão debilitadas naquele momento, o familiar, a pessoa mais próxima, a rede de apoio, deputada. Como proceder, depois de uma violência obstétrica? Bom, primeiro, me solidarizar com a Ana Paula, de fato, a gente não pode achar natural que uma pessoa seja tratada dessa forma, então, fica aqui a nossa solidariedade. E também dizer, que dentro, dentre todas essas violências que foram relatadas, acho que é importante falar do uso da ocitocina, que é um hormônio utilizado para acelerar o processo de contração uterina. Então, quando é usado de maneira incorreta, já gera um aumento de dor durante essas contrações e pode causar complicações tanto para a mulher quanto para o bebê. A situação da prática da episiotomia, a doutora Marcele já trouxe aqui, mas também tem a manobra de Cristeler, que é utilizada para acelerar a saída do bebê. E o bebê, durante as contrações, o bebê é empurrado com a utilização de uma força em direção à pelve dessa mulher para auxiliar a sua saída. Então, muitas vezes são usados os braços, né, desse médico, dessa médica, e até mesmo o joelho para imprimir uma força em cima da mulher. Inclusive, essa manobra de Cristeler foi utilizada na minha mãe, né, ela conta com muito, a cada ano que eu faço aniversário, minha mãe lembra exatamente, né, fiz 40 anos, a minha mãe lembra exatamente do que foi essa manobra de Cristeler nela. Então, isso são marcas que deixa para o resto da vida nessa mulher, né, nessa mulher e pode deixar para o resto da vida nesse bebê. Por exemplo, eu preciso dizer, o teste do pezinho, que é algo tão importante, que já é por lei há muito tempo caracterizado como algo a ser feito no bebê, muitas mulheres pretas não têm os seus bebês recebendo ali o teste do pezinho. A gente está tendo uma geração agora de criança, enfim, de jovens, de 16, 17 anos, pretos, que, por exemplo, não fizeram o teste do pezinho e não foi diagnosticado uma doença que é muito recorrente na população negra, que é toda uma situação que vulnerabiliza e é uma doença genética. Então, nesse sentido, esse também é uma violência obstétrica, né, e um outro elemento que a gente pode dizer para onde essas mulheres podem recorrer. A gente tem hoje na Assembleia Legislativa a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres com uma sala, então essa mulher pode ser atendida também pelas nossas assistentes sociais, pelas nossas psicólogas e também para ter um acesso jurídico, porque muitas vezes elas também, às vezes, necessitam de um encaminhamento jurídico. Então, nós fazemos isso aqui na Assembleia Legislativa na sala de live. Também temos um grupo de trabalho permanente para o combate da violência obstétrica. esse grupo de trabalho foi feito no âmbito das leis que nós conseguimos aprovar com relação à CPI da violência obstétrica que nós fizemos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Foram 11 projetos de lei e hoje a gente ainda espera que a LERJ vote todos eles. Mas esse grupo de trabalho permanente na Assembleia Legislativa já é resultado dessa CPI da violência obstétrica que fizemos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, encontrem na Assembleia Legislativa hoje esses caminhos para uma rede de proteção a essas mulheres. E a Ana Paula também falou da roda de gestante que ela participou. Isso é fundamental que a gente possa ter um estímulo às rodas de gestante. A gente vê muitas organizações não governamentais fazendo isso, mas é preciso que isso seja uma política de Estado também para que essa mulher esteja cada vez mais empoderada sobre as informações com as quais elas possam lidar. Então, o plano de parto também é algo que é fundamental porque nessas rodas de gestante muitas vezes essas mulheres têm acesso à possibilidade de fazer um plano de parto onde ela vai colocar ali o que ela deseja, como ela deseja que possa caminhar o seu parto nos momentos de maior gravidade ou de maior risco ela dizer se ela aceita determinados elementos ou não. E esse plano de parto é importante porque não é ali tentando ocupar o lugar do médico ou da enfermeira obstétrica, não é isso, mas é os desejos da mulher sendo expostos no plano de parto. Então, há a possibilidade da gente evitar que essa mulher seja vítima de violência obstétrica. Então, deputada Renata Souza, pelo que a gente pôde perceber no depoimento das três é que quanto mais informação mais essa mulher e também essa rede de apoio seja dos familiares vão estar mais respaldados para a prevenção de uma possível violência obstétrica. Doutra Marcele, eu percebi que a senhora pontuou e eu queria também perguntar para a senhora mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, tá bom? Não sai daí, pois o intervalo é rapidinho. Toda mulher Toda mulher Toda mulher Música